Obrigado, Sully e Guerreiro. Estamos todos aqui no Brasil, né? O Guarretariano, com esse cenário político-econômico e com várias transformações que estão acontecendo, sendo o mercado internacional e o mercado mundial dos órgãos básicos e lubrificantes. Bom, bom dia a todos, para quem eu não cumprimentei ainda. E eu aproveito para agradecer ao Joel Leite, ao Carlos Leite, ao pessoal da Cellicon pelo convite e também por todo suporte nessa apresentação. Eu penso que a nossa apresentação, cenário 2015-2020, o mercado brasileiro de lubrificantes e órgãos básicos vai ser bastante interessante, porque a gente vai tocar em temas recentes, temas ainda em desenvolvimento e com impactos futuros, tanto no mercado internacional quanto no mercado nacional. Tanto internacional como no mercado nacional. Algumas poucas palavras sobre o trabalho da Lubiquem no Brasil. Brasil, uma empresa que foi estabelecida em 2012, embora tanto eu quanto a Regina, minha sócia, tenhamos mais de 20 anos de mercado. Eu, particularmente, mais de 25. E as áreas principais mercados que nós atuamos, além do mercado de lubrificantes e órgãos básicos, o mercado de Arva 32 e Uréa Agrão Automotivo, química e petroquímica, petróleo e combustíveis. As principais atividades da Lubiquem incluem projetos de diferentes clientes, mas, principalmente, com ênfase na área de desenvolvimento de novos negócios e estratégias, na parte de gestão de cadeia de suprimentos supply chain, certo de suporte e auditorias internas em certificações ISO, OSAS e sistemas de qualidade integrada, na parte de suporte em assuntos regulatórios, no que tange a licenças ANP para o mercado de lubrificantes, para o mercado de solventes e certificações de produtos VIMAD, além de pesquisas de mercado, treinamentos e palestras. Além de tudo isso, a Lubiquem, desde janeiro desse ano, é agente da Kenlub. Kenlub é um dos três principais traders de óleos básicos no planeta, além de produtor de lubrificantes acabados nos EUA, com escritórios em Nova Iorque, Suíça e Singapura. Agentes de operações globais em vários países, fundado em 89, Kenlub tem mais de 25 anos de experiência no comércio internacional de óleos básicos, movimentando mais de 400 mil toneladas por ano e também tem mais de 10 anos de experiência na produção de lubrificantes acabados e exportação, a partir dos EUA, lubrificantes para terceiros. A Kenlub não produz lubrificantes com marca própria. Além disso, uma fortaleza adicional da Kenlub, que é uma das suas associadas, é a Glencore, que é uma das maiores empresas de commodities do mundo, incluindo produtos de petróleo, matérias de produtos agrícolas, minerais e metais. A Glencore, em 2003, adquiriu 50% das ações da Kenlub. Com essa breve introdução, vamos voltar para a agenda da nossa apresentação. Onde nós vamos estar cobrindo três tópicos, basicamente. Os principais destaques do mercado internacional, principais destaques, principais highlights do mercado local e fechando com os temas chaves para o período de 2015 e 2020. Vamos logo para a primeira parte, destaques do mercado internacional. Novas capacidades de óculos Grupo 2 e Grupo 3. Entre 2011 e 2014, ano após ano, nós temos visto a entrada de novas plantas em operação, que totalizam quase 8 milhões de toneladas. É um número bastante impressionante, esses 7,7 milhões de toneladas que entraram em operação entre 2011 e 2014. E além disso, considerando plantas que já estão em construção, algumas com previsão de partida para este ano, outras para o ano que vem, e algumas outras em estudo para partir até o final da década, nós podemos ter uma adição de mais de 11 milhões de toneladas por ano de capacidade, somente de óculos Grupo 2 e Grupo 3. shut downs de óculos básicos. Esses 11 milhões de toneladas estão ocorrendo para fora do mercado, nas capacidades mais antigas, nas plantas mais velhas, com menor escala, com tecnologias mais antigas. E se nós olharmos no período de 2011 a 2014, os fechamentos de plantas, mais os plantas que fecharam, tem previsão de fechamento entre 2015 e 2016, nós chegamos a um total de mais de 4 milhões e meio de toneladas. Principalmente de óculos Grupo 2. Isso tem causado um certo desbalance em especial na disponibilidade de neutro pesado e Bright Stock. E esses fechamentos devem continuar, e principalmente na Europa. Falamos do aumento da oferta, vamos falar do aumento da demanda para esses óculos básicos, olhando no próximo slide, a demanda mundial de lubrificantes. Esse gráfico é muito interessante, porque ele mostra dados de demanda de lubrificantes desde 2000, com previsões até 2020. E olhando mais atentamente, o que esse gráfico nos mostra? Comparando as variações da demanda em dois períodos, período pré-crise 2008, grande crise global 2008, que afetou muitos mercados durante 2009, 2010, comparando com as previsões de demanda de lubrificantes até o final dessa década, nós vemos que as variações e as diferenças podem corresponder a uma redução na demanda de óculos básicos de cerca de 1 milhão de toneladas por ano. Isso é um dado bastante importante, porque ao mesmo tempo que nós falamos de aumento da oferta, estamos falando da redução da demanda até o final dessa década. Vamos colocar esses números todos num slide. 2011, 2020. Estamos falando em mais de 11 milhões de toneladas por ano de óculos Grupo 2 e Grupo 3. E, além disso, teremos um aumento de pelo menos meio milhão de toneladas por ano de capacidade de óculos Grupo 4 e Grupo 5, que incluem ésteres sintéticos, naftalenos alquilados e outras especialidades, além de, provavelmente, alguns pequenos desgargalamentos inafitênicos. Menos os shutdowns que já ocorreram e que estão previstos nos próximos anos. Menos ou, na verdade, mais a redução da demanda esperada em óculos básicos. Somando tudo isso daí junto, nós estamos falando de um excesso de cerca de 8 milhões de toneladas por ano de capacidade. É muito produto. Estamos falando em, praticamente, mais de 20% da demanda anual de lubrificante. Então, é esperado algum tipo de atitude na indústria de lubrificantes em termos de racionalização. Provavelmente, nós vemos um anúncio de fechamentos de plantas de Grupo 1 mais acelerado, com perspectivas também de fechamento de algumas plantas Grupo 2 e Grupo 3 mais antigas. Porque o mercado está completamente desbalanceado. Com o mercado totalmente desbalanceado, um excesso de oferta muito maior que a demanda, o custo de produção dos óleos básicos se torna mais importante do que nunca na formulação do preço futuro. E aí torna-se fundamental a pergunta, que preço do petróleo, já que ele é a base de custo do óleo básico, podemos esperar para os próximos anos? A gente sabe que o preço do petróleo depende de muitas variáveis, que incluem fatores geopolíticos, variações climáticas, balanços de produção em países desenvolvidos e não desenvolvidos. Mas, na verdade, existe um grande duelo entre dois lados muito fortes com a definição do preço do petróleo. Esse duelo vem desde o primeiro embarque do petróleo em 1973, que é o duelo entre OPEP e Estados Unidos. Um duelo que ganhou capítulos novos com o crescimento da produção do shale gas, do tight oil e do shale oil nos Estados Unidos. Vamos ver esse duelo em números. De um lado, a OPEP, que entre 2014 e 2015, reduziu, teve problemas de produção e reduziu a oferta em cerca de 2, na média, mais de 2 milhões de barris por dia. E, do outro lado, nós temos os Estados Unidos com um crescimento impressionante, um aumento da produção de 4 milhões de barris por dia. Para vocês terem uma ideia, o aumento da produção de petróleo nos Estados Unidos é duas vezes maior que toda a produção da Petrobras. Então, realmente foi um planejamento impressionante para chegar a esse nível. E hoje a diferença para os Estados Unidos está na faixa de 2 milhões de barris positivos. Quando os árabes, principalmente a Arab Saudita, percebeu que era inevitável, ela acabou bancando o jogo e correu atrás do market share. Vamos ver o que representou em termos de impacto no preço do petróleo. Essa curva demonstra os preços do petróleo entre 2011 e 2014, previsões de 2015 e 2016. Esses dados de 2015 e 2016, para falar a verdade, são de ontem. Saiu pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, o EIA. Nós vemos que entre 2011 e 2014, o preço do Brent falhou na faixa de 100, 110 dólares por barril. Já as previsões para 2015, estamos falando no petróleo na faixa de menos de 55 dólares o barril. Talvez com uma recuperação em 2016, algo em torno de 60 dólares. Isso daí tem um grande impacto em toda a cadeia química, petroquímica, de combustível e também nos ódios básicos. Como os ódios básicos, com excesso de oferta, o custo deve ser o principal driver. Será o principal driver enquanto houver esse desbalanço? Vamos dar uma olhada um pouco nas estimativas nossas de preços de ódios básicos versus o petróleo. Esse gráfico aqui é muito interessante. Nós mostramos na outra tela o preço do petróleo Brent em dólares por barril. Agora o preço tem dólares por tonelada, para quem tem uma correlação com os preços de ódios básicos. Muito importante, também para a comparação de preços com o ódio básico, é o preço do famoso diesel 110 do mercado internacional, conhecido como ultra low sulfur diesel. Porque a alternativa de produção ao ódio básico é a produção de diesel, da mesma matéria-prima. Se a gente olha um histórico do neutro leve, grupo 1, grupo 2, neutro médio e grupo 2, com excesso de oferta houve uma convergência do preço do ódio básico. Isso significa que para vender ódio básico neutro leve ou vender diesel no mercado spot internacional é o mesmo preço. Então existe um sobre oferta. Isso acontece em especial porque o percentual de produção do neutro leve, neutro médio, na produção de grupo 2 e grupo 3 é muito maior do que na produção de grupo 1. Então essa produção sofre maior impacto e são precificados a nível de preço de diesel. No neutro pesado a situação é um pouco diferente, porque eles têm até ganhado um pouco de prêmio. Claro, eles caem com o preço do petróleo, mas eles conseguem ser precificados um pouco melhor do que os preços do neutro leve e neutro médio. Por exemplo, em uma planta de grupo 1, 30% da produção é neutro pesado. Em uma planta de grupo 2, 20%. Na planta de grupo 3 não há produção de neutro pesado. O mesmo ocorre com o Breitstock, que embora caia com o preço do petróleo, também vai ganhando prêmios adicionais em relação tanto ao diesel quanto ao petróleo. No grupo 3, que tem acompanhado mais ou menos os mesmos preços do Breitstock, como há algumas novas plantas que vão estar entrando em operação entre esse ano e o próximo ano, talvez haja uma pressão um pouco maior e ele comece a ter prêmios até menores que o Breitstock nos próximos anos. Mas o petróleo é a chave de jogo. Se o petróleo subir, ele empurra para cima todos esses. Se cair, vai ladeira abaixo, principalmente o neutro leve, que hoje já é precificado o nível de preço de diesel. Falamos do mercado internacional, vamos falar um pouco agora do mercado local, mercado brasileiro. Como a gente, a maior parte das pessoas sabe, o mercado de lubrificantes, ele é muito sensível a variação do PIB. Então vamos ver um pouco do cenário do Brasil nos próximos cinco anos. Essa é a última previsão do Itaú. Nós podemos ver que os próximos anos se apresentam muito duros para a nossa economia. Se nós olharmos em 2000 e cartas, quando nós tivemos um PIB zero, para esse ano a previsão do Itaú é abaixo de 2%. Uma instabilidade voltando a zero em 2016, menos de 1% em 2017, os dois próximos anos se estabilizando em 2%. Isso é muito abaixo do crescimento que nós tivemos nos últimos anos. E a gente vai ver daqui para frente, nos próximos anos, como isso pode afetar o mercado de lubrificantes. Outro ponto importante para o mercado de lubrificantes, depende, é claro, do crescimento, a demanda de lubrificantes depende do crescimento da produção industrial. Vamos ver um pouco de informação também sobre a produção industrial nesse cenário. Entre 2004 e 2010 tivemos realmente um crescimento importante na faixa acima de 28%, na verdade. Já entre 2015 e 2011, 2015, estamos tendo uma queda abaixo de 8%. Isso é muito negativo para a indústria de lubrificantes, mas existe alguma expectativa de recuperação a partir de 2016, a partir de colhendo resultados, Oxalá, do plano de ajuste fiscal. A indústria automotiva. Outro item muito importante que devemos olhar no cenário do Brasil. Porque 70%, 65%, 70% da demanda de lubrificantes no Brasil está ligada à indústria automotiva. Então, acompanhar o que está acontecendo com ela é de suma importância para termos ideia da demanda de lubrificantes nos próximos anos. A capacidade de produção de autobus no Brasil sofreu um incremento bastante grande entre 2004 e 2014. Mais de 1,3 milhões de unidades por ano. Chegando em 2004, uma capacidade total de 4,5 milhões. E ainda há investimentos, novos montadores que estão entrando em operações. Até 2017, teremos um adicional de mais 1,3 milhões. Chegaremos quase a uma capacidade de 6 milhões de unidades por ano. Isso em termos de capacidade. Vamos olhar agora a produção. Como é que está? Sem dúvida, houve o crescimento da produção entre 2014 e 2013. Mais de 2 milhões de unidades por ano. Um crescimento muito importante para a indústria de lubrificantes. Porém, em 2014, essa indústria sofreu um tom de produção de 15% menor. O cenário não é favorável para 2015. Segundo dados da Anfabia, se espera uma redução de mais de 17% na produção deste ano. Então, estamos falando de uma capacidade ociosa de mais de 2 milhões de unidades por ano. Isso pode ser muito importante para a indústria de lubrificantes nos próximos anos. Porque saber como a indústria vai reagir para ocupar essa capacidade. Seja ela com vendas domésticas, que parece um pouco mais complicado dado ao cenário de crédito nos próximos anos. Mas a Anfabia tem feito um esforço de aumento de exportações. E também não é muito fácil nesse cenário. Mas esse equilíbrio e o destino dessa capacidade ociosa pode ser bastante positivo ou negativo para a indústria de lubrificantes. Falando sobre o cenário Brasil, falamos sobre PIB e produção industrial e também sobre a indústria automotiva. Com baseado em todas essas considerações, vamos falar um pouco da demanda de lubrificantes, de óleos básicos para lubrificantes. A demanda de lubrificantes no Brasil, entre 2006 e 2013, ela cresceu a uma taxa de PIB mais 1,64%. E nesse período o PIB subiu quase 4%, 3,8%. Comparativamente com os números que nós vimos anteriormente com um crescimento muito grande. chegamos em 2013 a 1,37 milhões de toneladas. E em 2014 com a redução de 2,5 para 1,33. Para 2015 o cenário já não é tão favorável. Como resultado das previsões que nós mostramos anteriormente, as previsões apontam para uma previsão de PIB médio de 2015 a 2020, na faixa de 0,7% ao ano. Se serve de consolo, mas não serve, nós estamos ganhando da Argentina, estamos ganhando da Venezuela, com previsões ainda piores. Mas baseado nesse taxa de crescimento do PIB, nós consideramos três cenários possíveis para a demanda de lubrificantes. no primeiro cenário, 2015 e 2020, mantendo a mesma taxa de crescimento nos últimos períodos, ou seja, PIB mais 1,64%. E outros cenários mais favoráveis apontando uma queda de 5%, 5 a 10%, e uma taxa de crescimento nos próximos anos equivalente a PIB mais 1 ou mais 0. Como resultado desses três cenários, nós estamos projetando, nós podemos ter uma redução até da demanda, no pior dos cenários, chegando a 1,28 milhões de toneladas, em comparação, mais ou menos um pequeno crescimento, e o cenário mais otimista e menos provável, dadas as dificuldades da indústria, que nós chegamos no máximo, no máximo, uma taxa de 1,5 milhão de toneladas em 2020. Eu, particularmente, aposto mais, estaremos lá do cenário entre B e C, dadas as dificuldades atuais, todo o cenário político e econômico. Mas, de qualquer jeito, é um número importante, a indústria de lubrificantes no Brasil segue sendo a sexta, sétima maior indústria do planeta. Então, vamos ter uma reação mais esperada, com um ritmo de crescimento menos acentuado nos próximos anos. Alguns, fechando a segunda parte, indo para a última parte, alguns temas-chave para 2015 e 2020. Nós mostramos alguns fatores aí que impactam hoje o cenário da indústria de lubrificante, tanto de origem do mercado internacional, no mercado global, quanto do mercado nacional. A ideia aqui é resumir, fazer um resumo rápido desses fatores. Alguns deles nós discutimos mais detalhes, outros não. Mas são fatores que a gente precisa estar de olho. No crescimento global, que pode impactar, aumento de PIB nas economias mais avançadas, redução nos emergentes. muitas dúvidas sobre o comportamento da China, que pode ter um grande impacto na economia global, e também a chamada alta de juros do Banco Central americano. No mercado lubrificante, temas recorrentes, como a economia de combustível, aumento da demanda para aplicações tipo Fuel for Life, ou para operações em condições extremas. E o IOSAC, o novo aumento dos padrões de qualidade, GF6 entrando em 2016, se não me engano, GF6 já no primeiro semestre de 2016, o que vai levar a qualidades lubrificantes nos Estados Unidos, onde um papo que a gente teve com o pessoal da CAMES, que fala que vão ter formulações baseadas, inclusive em estres sintéticos, o grupo 3 sozinho não vai conseguir atender as especificações. Olhos básicos, nós cobrimos vários desses temas, oversupply, novos projetos entre olhos do grupo 2 a grupo 3, também temos projetos de refino nos Estados Unidos, onde há condições hoje mais favoráveis de investimento, shutdowns de grupo 1, redução de prêmios de neutro-leves e neutro-leves, aumento de prêmios de neutros pesados e bright stock, e há muitos novos desenvolvimentos com excesso de matéria-prima, mudanças em olhos de processo, para o mercado de borracha, para o mercado de metalworking fluids, para o mercado de óleos minerais brancos e parafinos, e mesmo em olhos isolantes, mudanças e alternativas de olhos parafínicos, competindo hoje um pouco mais forte com o pessoal de naftênicos. Além disso, em aditivos, tendências de aumento de complexidade de formulações, isso é uma tendência clara, redução de SAPs e aditivos com livre de metais. Preços de energia, ficar de olho nos desenvolvimentos futuros do shale gas, tight oil nos Estados Unidos, recomendarei ficar de olho também nos desenvolvimentos de exportações de petróleo, as oil cents do Canadá, exportações de derivados que a Vanessa mencionou, de petróleo, que tem aumentado bastante nos Estados Unidos para a Europa, e tem causado, em muitos casos, o fechamento de algumas unidades de olhos básicos, porque se a refinaria não está ganhando dinheiro, com a produção de combustíveis, não é o óleo básico que vai salvar a refinaria. No mercado brasileiro, se necessário falar que existe toda uma agenda de médio e longo prazo que deveria ser seguida para que atingisse um crescimento sustentável, e com isso o mercado do verificante sustentável também, inclui investimentos de longo prazo, aumento da produção industrial, da produtividade, redução da vida pública, excesso de redução de intervenção no Estado. Todas são uma agenda complexa que nós conhecemos. Além disso, temos uma agenda de curto prazo que envolve questões como a Lava Jato, e os impactos em nossa economia, Rio 2016, os Olimpíadas, e também o pré-sal, que é muito importante para o Brasil, e que tem um grande desafio, pois o custo de produção do pré-sal, nos números que nós vimos, está na faixa de 70 a 80 dólares, e as provisões de preço abaixo de 50. O mercado de lubrificantes no Brasil vai sofrer impacto, continua sofrendo impacto das regulações da NP18, e a NP22. Tivemos o primeiro impacto esse ano em janeiro, e teremos um outro passo, já a partir de janeiro de 2017, o que é favorável para os óleos básicos de alta qualidade, e óleos básicos Grupo 2 e Grupo 3. Temos desafios na indústria de refino, em especial na coleta de óleos usados, temos desafios da fiscalização, e tudo isso daí também vai impactando os cenários dos próximos anos. A indústria automotiva, vários temas que nós já comentamos, novos investimentos, overcapacity, há problema de baixa competitividade no mercado internacional, no Brasil, o que pode gerar dificuldades de exportações, e recentemente nós temos uma demanda da União Europeia, da Organização Mundial de Comércio, contra o Brasil, por excesso de proteccionismo. São todos os temas que podem estar impactando o mercado lubrificante nos próximos anos. E, como uma grande oportunidade, dado o excesso de produtos que existem no mercado internacional, há grandes oportunidades para os produtores locais, tanto na importação de lubrificantes acabados, óleos básicos e aditivos. existe um excesso no Brasil, existe excesso no mercado mundial. Outro dia, estava discutindo com um produtor lubrificante, vendia 20 mil lítios por mês, mas, bom, você tem que comprar óleo básico, todos os aditivos, fazer um complemento, porque você não importa o produto acabado, você vai ganhar muito mais em stock. Existe a flúor de barato, mesmo para quem produz óleo básico, se você produz um produto em baixa escala, você pode importar eventualmente esse produto e utilizar sua capacidade de outra maneira. Vamos ver um pouco mais essa oportunidade em mais detalhes, são os últimos slides da apresentação. Nós vimos que existe um excesso de capacidade de 8 milhões de toneladas por ano, previsto nos próximos anos. Embora isso pressione o custo de produção entre os centros das marcas, cria uma oportunidade também para o Brasil. E não só em áreas básicas. Existe nos Estados Unidos, disponibilidade menos, mais ampla de Grupo 2, mas também existe Grupo 1, naftênicos, disponíveis para importação. Além disso, também tem uma disponibilidade de lubrificantes acabados muito grande. Estados Unidos é um grande exportador de lubrificantes em vários países. na Europa também existem disponibilidade de ativos e Grupo 1 ainda. 40% da produção mundial de Grupo 1 se concentra na Europa, que é a indústria mais ameaçada, mas tem trabalhado com preços bastante atrativos para exportação, que foi um pouco da criatividade que também a Vanessa comentou. O Oriente Médio está se transformando num hub de exportação de ônibus Grupo 2 e Grupo 3. Nós temos novas plantas de Grupo 3 arrancando. A planta da Adnok, no Emirado dos Árabes Unidos, produção de quase 600 mil toneladas por ano de Grupo 3. Lubref é arrancando com quase 700 mil toneladas por ano de Grupo 2. Esse produto, em parte, vai ser absorvido no continente asiático, mas vai haver disponibilidade de importação para o Brasil e outros mercados da América. E na Ásia, é claro, sempre um grande fornecedor e um grande produtor de ônibus Grupo 3, sempre com interesse em vendas, mercados de exportação, onde eles são bastante ativos. Ok, pessoal. Fechando aqui a apresentação. Fazemos muitas informações sobre o mercado internacional, sobre o mercado nacional, considerações políticas e econômicas e algumas oportunidades. Espero que vocês façam um bom uso dessas informações para os próximos anos. Muito obrigado, pessoal.